Obrigado. Estão presentes as seguintes deputadas, deputada Laura Serrano, deputada Beatriz Serqueira, leitura da ata. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Deputada Beatriz, deputada Laura. Finalidade da reunião. Esta reunião se destina a discutir e votar a aparecer de redação final e receber, discutir e votar, proposições da comissão. Uma vez que estamos aguardando ainda os avulsos e as matérias a serem votadas, essa presidência suspende a reunião por tempo determinado. E voltará a comunicar aos senhores e senhoras deputadas. Obrigado. 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 Comissão de redação. Inicialmente, coloco em votação, em discussão e em votação, o requerimento para inversão da nossa pauta, deixando a PEC 59-2020 como o último item da nossa ordem do dia. Deputado, que se opuser, por favor, se manifeste o microfone. Não há quem queira se manifestar, dou por aprovado o requerimento. Está transferido como item da ordem do dia, a PEC 59-2020. Os demais itens da pauta, solicito à nobre deputada Beatriz Serqueira, se pudesse fazer a nossa leitura, a nossa secretária ad hoc, para fazer a leitura dos demais itens da ordem do dia. Perfeitamente, presidente. Boa tarde. Boa tarde a todos. Projeto de resolução 138 de 2021 concede o título de cidadão honorário do Estado a Tarcísio Gomes de Freitas. Projeto de resolução 139 de 2021 concede o título de cidadão honorário do Estado a Sérgio Gusmão. Projeto de resolução 141 de 2021 concede o título de cidadão honorário do Estado a Rodrigo Otávio Soares Pacheco. Projeto de resolução 142 de 2021 concede o título de cidadão honorário do Estado a Júlio Renato Lancelotti. Projeto de resolução 143 de 2021 concede o título de cidadão honorário do Estado a Isaquias Queiroz dos Santos. Projeto de resolução 144 de 2021 concede o título de cidadão honorário do Estado a Bárbara Ferreira Viegas Rubim. Projeto de resolução 145 de 2021 concede o título de cidadão honorário do Estado a Anissim Catre. Projeto de lei 1189 de 2015. De autoria do deputado Arnaldo Silva, disciplina os requisitos a serem observados pelo Estado para o recebimento de servidores públicos cedidos voluntariamente por outros entes da federação. Desconsiderem a minha leitura que o projeto 1189 não foi votado em plenário. Dando continuidade ao projeto de lei 1389 de 2015, de autoria da deputada Ione Pinheiro, autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao município de Passatempo o imóvel que especifica. Projeto de lei 1900 de 2015, de autoria do deputado Léo Portela, concede, institui a política estadual de coleta, tratamento e reciclagem de óleo e gordura de origem vegetal ou animal. Projeto de lei 4.134 de 2017, de autoria do deputado Cássio Soares, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Monte Santo de Minas o imóvel que especifica. De autoria do deputado Agostinho Patruz, o projeto de lei 4.530 de 2017, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Cachoeira de Minas o imóvel que especifica. De autoria do deputado Cristiano Silveira, o projeto de lei 4.869 de 2017, que confere ao município de São Tiago o título de capital estadual do café com biscoito e da outras providências. De autoria do deputado Dr. Jean Freire, o projeto de lei 5.054 de 2018, proíbe o uso de algemas em empresas ou internas parturientes, na forma que menciona. De autoria do deputado Zé Reis, o projeto de lei 559 de 2019, reconhece como de relevante interesse cultural e como patrimônio imaterial do Estado, a festa de Santo Antônio em Serra das Araras, no município de Chapada, Gaúcha. De autoria do deputado Oswaldo Lopes, o projeto de lei 827 de 2019, dispõe sobre animais comunitários no Estado, estabelece normas para seu atendimento e dá outras providências. De autoria do deputado Bartô, o projeto de lei 863 de 2019, que institui a Declaração Estadual de Direitos e Liberdade Econômica, estabelece normas para atos de liberação de atividades econômicas e análise de impacto regulatório e dá outras providências. De autoria da deputada Rosângela Reis, o projeto de lei 940 de 2019, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Itaiomi o imóvel que especifica. De autoria do deputado Braulio Braz, o projeto de lei 1001 de 2019, que autoriza o Executivo a doar ao município de Itabuleiro o imóvel que especifica. De autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior, o projeto de lei 1269 de 2019, que dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Itabirido. De autoria do deputado Dr. Paulo, o projeto de lei 1315 de 2019, autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao município de Ubar o imóvel que especifica e que dá outras providências. De autoria do deputado Bruno Engel, o projeto de lei 2092 de 2020, que acrescenta o artigo 8º, é a Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais. Projeto de lei 2275 de 2020, de autoria do deputado, do deputado não, é do governador, Romeu Zemaneto, que cria o sistema estadual de inspeção e fiscalização de Minas Gerais. De autoria do deputado André Quintão, o projeto de lei 2316 de 2020, que altera a Lei nº 14.170, de 15 de dezembro de 2002, que determina a imposição de sanções da pessoa jurídica por ato discriminatório praticado contra a pessoa em virtude de sua orientação sexual. De autoria do deputado João Magalhães, o projeto de lei 2658 de 2021, dispõe sobre a ampliação das margens consignáveis dos servidores junto às instituições financeiras em 10%. Projeto de lei de autoria dos deputados, Tiago Cota, Tadeu Martins, Leite e Dalmo Ribeiro, autoriza a realização de eventos, testes técnicos, científicos, esportivos, corporativos, culturais, sociais e de entretenimento no âmbito do Estado. Projeto de lei de autoria do governador, Romeu Zemaneto, projeto de lei 2937 de 2021, que autoriza a abertura de crédito suplementar ao orçamento fiscal do Estado, nos termos que especificam. São esses os projetos, presidente. Muito obrigado à nova deputada Beatriz Serqueira. Vou agora distribuir, então, a relatoria dos projetos. Eu, primeiro, consulto a senhora deputada, senhor deputado, se há interesse em relatar alguns dos projetos. Não havendo manifestação nesse sentido, a presidente avoca para si a relatoria de todos os projetos. e anuncia o parecer favorável a todas as matérias aqui constantes da nossa hora do dia e colocará em votação, em discussão e também em votação em globo, ou seja, em bloco todos os projetos, evidentemente facultada a possibilidade de qualquer dos senhores deputados ou deputadas requererem o destaque e a votação destacada de qualquer dos projetos. Consulto se algum dos parlamentares, das parlamentares aqui, desejo alguma votação em separado, votação em destaque, em alguns projetos. Presidente, projetos de resolução 138, 139, eu votarei em branco. O projeto de lei 863 de 2019, eu votarei contra. E o projeto de lei 2.849, eu votarei em branco. Eu colocaria, se houver concordância, eu faria um bloco dos projetos destacados, poderia ser, votaria em globo duas votações. Havendo concordância, considero os projetos requeridos pela nova deputada Bécia Serqueira, destacados e constituindo um bloco destacado. Portanto, coloque em votação o primeiro bloco dos projetos considerados de consenso, não havendo qualquer destaque sobre eles. Pergunta aos senhores deputados, havendo descortância e queira se manifestar. Não havendo manifestação, considero aprovados todos os projetos do primeiro bloco, colocados os projetos em consenso. Colocarei em votação agora os projetos destacados, também constituindo um único bloco. Farei a consulta nominal, a consulta nominal sobre os projetos destacados. Como vota a nobre deputada Beatriz Serqueira? Presidente, eu voto em branco o projeto de lei 2.849, projeto de resolução 138 e 139. Voto não ao projeto de lei 1.139. Portanto, fiquem separados o projeto 138 para 2021. Consulto ao nobre deputado Fernando Pacheco, como vota? Eu voto sim, presidente, acompanhando o parecer dos projetos em redação final. A todos em bloco. Muito obrigado, deputado Fernando Pacheco. Deputado Virgínio Guimarães, voto sim à redação final de todos os projetos. Portanto, estão aprovados os projetos, restando a votação em separado do projeto 138, barra 2021. Como vota a deputada Beatriz Serqueira? Em branco, presidente. Em branco. Como vota o deputado Fernando Pacheco? Eu voto sim, acompanho o parecer em redação final, presidente. O presidente, deputado Virgínio Guimarães, vota sim, portanto, está aprovado a redação final do projeto 138, barra 2021. Consulto à assessoria se o projeto da PEC se encontra apto a votar. não havendo, ele tendo sido colocado em último lugar da nossa hora do dia, vamos retirar, por falta dos pressupostos regimentais para a sua votação, e consulto se algum dos novos deputados quer usar a palavra. Ah, sim, tem um projeto, desculpe, não houve a leitura, eu pediria, a deputada Beatriz Serqueira fazer a leitura dos três projetos. Sim, presidente. Não vamos postergar-os, por favor. A votação dos projetos que dispensam apreciação em plenário, doutor e o deputado João Alberto, projeto de lei 1811 de 2015, declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Vazanteiros da Ilha da União, com sede no município de São Francisco. Vinda São Francisco. Doutor e o deputado Coronel Henrique, projeto de lei 1574 de 2020, que declara de utilidade pública a Associação Eu Escolhi a Mar, com sede no município de Varginha. De autoria do deputado Leandro Genaro, projeto de lei 2758 de 2021, declara de utilidade pública a Associação Projeto Social Abraçar, com sede no município de Contagem. São esses os projetos, presidente. Obrigado, deputada Beatriz Serqueira. Essa, presidente, avoca também a relatoria dos projetos, manifesta um parecer favorável à redação final do texto já apresentado e coloca a votação em globo, em discussão, desculpe, em discussão com os respectivos projetos. Se algum inscrito, não havendo inscrito para discussão, está encerrada a discussão, em votação. Os senhores deputados que manifestarem discordância com a redação final, queiram se manifestar. Não havendo manifestação contrária, considero aprovados todos os projetos desse bloco e cumprida a finalidade da reunião, consulta os senhores deputados e deputados se algum quer usar a palavra para alguma manifestação adicional. Não havendo qualquer manifestação nesse sentido, essa presidência dá como cumprida a finalidade da reunião, agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Está encerrada a presente reunião.